E vou incomodar cada vez mais, esse é o meu plano, eu quero transformar o mundo vegano, eu tenho que despertar as pessoas o mais rápido possível, eu tenho pouco tempo, porque esse mundo vai acabar se a gente não acordar. O Ibama está sendo atacado, alienígenas querem invadi-lo, e com isso, não salvaremos a Terra. Que a paz esteja com você. Que uma pessoa comum acredite que o Ibama está sendo invadido por alienígenas, quer não saiba a diferença entre um marar e um frango, quer acredite que galinhas são fábricas de ovos, porcos fábricas de bacon e vacas de leite e hambúrguer, quer tome para si, como lei, panfletos bicho-grilo de uma seita fundamentalista que renega a civilização e defenda um retorno à idade da pedra, em vez da constituição e das leis vigentes no país. E até monte grupos de estudo para tentar justificar como real o que já foi pacificado em milênios de conhecimento humano. É tolerável e até deve ser respeitado, desde que se restringe a sua intimidade ou a defesa pública da ideia buscando convencimento de teses. Entretanto, exercer função pública, com competências pré-determinadas e limitadas em leis objetivas para exercer essa militância, distorcendo a realidade e as leis para caberem dentro de suas convicções pessoais fundamentalistas, como vem ocorrendo dentro do Ibama por meio do agente ambiental. Roberto Cabral Borges e seus cúmplices é um claro desvio de competência e finalidade, e, como tal, deve ser imediatamente rechaçado e impedido por seus superiores hierárquicos, ao qual destaco o atual presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, sob pena de prevaricação e omissão. E essa avaliação não se limita à minha observação pessoal, mas encontra respaldo, inclusive, no voto de ministros do Judiciário, como Floriano Marques, durante o julgamento, que tornou inelegível um ex-presidente. Alguém pode acreditar que a Terra é plana, mesmo contra todas as evidências científicas. Esse sujeito pode ainda integrar um grupo de estudos terraplenista ou uma confraria da borda infinita, e dedicar seus dias a imaginar como um avião dá a volta no plano para chegar ao outro extremo. Porém, se este crédulo for um professor da rede pública, não lhe é permitido ficar a lecionar em verdades científicas aos seus alunos, pois isso seria desviar as finalidades educacionais que correspondem à sua competência de servidor docente. As convicções íntimas de quem quer que seja são respeitáveis e até a sua externação, desde que não fira outro direito constitucional, têm que ser preservadas. Agora, exercer a competência pública para propalar com a legitimidade de chefe de Estado uma, em verdade, já sabida e reiterada, é um desvio de competência e, portanto, figura clássica de desvio de finalidade. Se esse tipo de conduta grave, em confundir e não raro substituir convicções pessoais extremistas, tomando-as de forma equivocada em equivalentes a preceitos legais pré-estabelecidos, ou seja, aquilo que foi pacificado pelo conjunto da população como regra geral por meio das leis, são graves o suficiente para não serem toleradas, nem em agentes políticos como um ex-presidente, mais grave ainda quando elas partem de setores técnicos, cujos limites na conduta são ainda mais estreitos e claros, não podendo de forma alguma permitir que ideologias estranhas às leis do país se imponham como parâmetro de ações institucionais de fiscalização, não raro, artificializando situações para criar profecias autorealizáveis para depois dizer, ah, eu avisei. Tais como soltar animais exóticos apreendidos diretamente na natureza, sem qualquer processo de reintrodução, para depois tentar justificar bioinvasão, ou expor seres vivos a sofrimento desnecessário e até morte sobre a desculpa esfarrapada de estar combatendo supostos maus tratos, como acaba de ocorrer com a desastrosa ação de ativistas infiltrados no Ibama, que barraram no aeroporto de Cumbica a entrada de corais importados do Panamá pelo Instituto Coral Vivo, com o objetivo de pesquisa sobre o aquecimento das águas em razão do aquecimento global, e que tinham todas, todas as concessões nacionais e internacionais aprovadas para importação, inclusive pelo próprio Ibama, mas foram impedidos de desembarcar em solo nacional, criando enorme insegurança jurídica no país e na ciência nacional, fora a inaceitável morte de mais da metade dos corais e debilidade extrema dos demais sobreviventes. Resumindo, usaram a ideologia fundamentalista para procurar pelo em ovo, tomando por maus tratos uma suposta falta de identificação externa nas caixas que transportavam os animais e assim provocaram com sua ação sofrimento, dor, debilidade e morte dos animais, ferindo diretamente a Constituição em seu artigo 225, inciso 7, que proíbe a crueldade contra animais. A grosso modo, é como se a polícia dissesse que uma criança sofre maus tratos dos pais porque não estaria portando o RG e deixasse essa criança presa, sem água, sem comida e sem oxigenação. Essas condutas são gravíssimas e precisam ser interrompidas imediatamente. Afinal, como aceitar que pessoas que não saibam a diferença entre uma arara e um frango estejam à frente de fiscalizações do Ibama? Se o senhor Roberto Cabral Borges, que segundo fontes se arvora o rambo do Ibama, mesmo estando mais para um rombo no Ibama, em razão dos vários buracos que tem deixado na credibilidade do órgão por conta de suas ações estabanadas, tem como meta de vida retornar ao período pré-histórico, onde homens e animais lutavam nas florestas e cavernas com o único objetivo de se manterem vivos, que use de sua liberdade a exerça se desligando do Ibama e vá viver nu em alguma floresta para vivenciar tal experiência, já que sempre faz questão de ressaltar sua dificuldade de convivência com os demais seres humanos que pensam e agem de modo diferente ao que professa, mas que não queira utilizar o Ibama como ferramenta para impor esse retorno para a história, que ele e seus ídolos romantizam como uma ditadura sobre todos, com de seus discursos enfadonhos sobre dominação e abolição. Que as entidades que representam criadores e o desenvolvimento científico no Brasil hajam rapidamente e entrem com ações da justiça e junto ao Ibama para o imediato afastamento, não só de Cabral como de outros que assim o procedem, por conta dessas condutas ideológicas incompatíveis com o cargo que ocupa, a título de evitarem maiores estragos na tão importante relação entre homens, animais, natureza e sociedade, que no fundo é a missão principal não só do Ibama como dos governos, principalmente porque concursos públicos foram abertos para a contratação de milhares de novos servidores no Ibama e eles não podem entrar já sendo contaminados por um pequeno contingente dentre os servidores antigos que não sabem sequer a diferença entre suas crenças pessoais e as suas competências legais no Ibama. Afinal, basta um Cabral confundindo Arara com Frango. Eu sou o Franklin Maciel, deixe aqui o seu comentário, o seu like ou deslike, se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo às autoridades governamentais, aos políticos para que tomem as ações necessárias.